Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um guia, mais um daqueles programas especiais pra gente destrinchar um pouquinho do novo lançamento, da nova prevenda que tá rolando nesse momento no site da Mythos, que é o tão aguardado Omnibus do Tex. Um projeto sem precedentes, sim, porque isso não existe nem na Itália, tá? É um projeto brasileiro, uma ideia brasileira, afinal de contas os Omnibus tomaram conta do país. A galera quer Omnibus, quer edições parrudas, com muitas coisas, então a Mythos tem esse projeto que tava ali em segredo, vai ter Omnibus, mas o que vai ter dentro? Finalmente a gente tem todas as informações. A prevenda tá rolando nesse momento, aproveitando também que nesse momento a gente ainda está na feira da Unesp, então o site da Mythos tá com quase tudo, com 50% de desconto, muitos materiais bacanas, tem algumas pré-vendas novas, inclusive, tá? Além do Omnibus do Tex, tem Joe Gordon chegando, tem uma nova edição do Juiz Dread Essencial também aparecendo por lá, mas o que importa é que tem muito material bacana e muita coisa legal. Mas vamos falar do Omnibus do Tex. Vocês sabem que embora eu curto o Tex, de vez em quando pinto os programas aqui, eu não sou uma sumidade do Tex, não sou um conhecedor de longa data, então eu nem vou poder entrar em detalhes maiores a respeito do conteúdo das histórias. Embora eu vá trazer todo o material que vai sair no Omnibus aqui pra vocês, pra vocês entenderem direitinho tudo que já teve, eu não vou poder chegar e explicar direitinho, ah, essa história aqui é sobre nem sempre eu consegui essas informações durante a minha busca, tá? Mas o que importa é o seguinte, galera, o Omnibus tá saindo com preço de R$ 260,00, R$ 259,90, mas tá rolando, obviamente, os 50% de desconto da pré-venda, então nesse momento você paga R$ 129,95 no Omnibus do Tex. Vai ser uma edição com 800 páginas, em papel offset, em preto e branco, seguindo o mesmo padrão gráfico do Ken Parker. Ele tem exatamente o mesmo tamanho, capa dura, papel offset, assim como o Ken Parker, só que esse Ken Parker aqui, se você tá acompanhando, isso aqui tá muito legal, tem guia aqui no canal, tem reviews aqui no canal também, e obviamente você tá assistindo aqui um programa sobre o Omnibus do Tex, provavelmente você lê e acompanha também o Ken Parker. Essa edição aqui tem 204 páginas, tá? O Omnibus do Tex vai ser equivalente a 4 edições dessas, são 800 páginas. Então vai ser um bitelão bem grande, um negócio sensacional, tá? Uma edição que provavelmente vai vir muito legal, e o que daí é muito legal também é a questão do conteúdo do Omnibus do Tex. Assim como o Casos Completos, tá? Que tá saindo agora do Juiz Dredd, o Omnibus Juiz Dredd Casos Completos, que traz as primeiras histórias do Dredd em ordem cronológica, o Omnibus do Tex também tem esse objetivo, trazer as histórias do Tex desde a sua primeira aparição em ordem cronológica. Então a gente tem 800 páginas do Tex, nesse primeiro volume, que são exatamente as primeiras 800 páginas do Tex, dividido em várias historinhas, tá? É um material totalmente original do criador, do próprio bonego, pai lá, o criador do Tex, e do Gagapini, que é o grande artista inicial, conceitual do personagem. Então a gente tem dois nomes fantásticos, trazendo toda essa primeira trajetória, a fundação do personagem lá em 1948, é o material que você vai encontrar aqui. Naquela época, os quadrinhos do Tex não tinham o formato que tem agora, as revistas da Boneg não seguiam ainda esse padrão, tá? Embora o padrão... Eu tô com uma julga aqui, só a critério de exemplo, porque tá na minha mão. Embora ainda exista essa espécie de diagramação em tiras, tá? No quadrinho atual da Boneg, naquela época, o Tex foi realmente lançado em tiras, num formato retangular de quadrinho, retangular, mas na horizontal. E aquilo foi depois colocado na ordem que a gente vê hoje nas revistas. Foi colocado um embaixo do outro, direitinho, pra compor um quadrinho como a gente conhece hoje. Aqui no Brasil existem alguns quadrinhos antigos, que até se chamava quadrinho em formato talão de cheque, tá? Pra você ter uma ideia exatamente do que era. Era uma tira com três quadros, você passava e continuava a história por ali. Depois você pegou aquilo e botou as páginas, isso uma embaixo da outra. Algo também similar ao que aconteceu com o próprio Tintin, por exemplo. Que ao longo de muitos anos foi publicado em tiras, pra depois ser compilado em páginas e se tornar um quadrinho fechado, uma graphic novel fechada. Ok? Então, todo o material que vai sair nesse primeiro omnibus do Tex, são 800 páginas das 800 primeiras páginas do Tex. As primeiras histórias publicadas em 1948 e 1949. Embora a gente possa, talvez, inicialmente pensar, cara, mas essas primeiras histórias não devem ser tão difíceis de encontrar. Ledo engano, meu caro. Porque a própria Mythos, embora já tenha publicado todas elas, tem muito tempo que não publica de novo. Então, é uma oportunidade muito interessante pros coagessenadores do Tex, pros grandes fãs, pra novos fãs. Então, é um material diferenciado e que vai valer muito a pena pra todo mundo. Porque, talvez, mesmo um cara que já correu esse ônibus há bastante tempo e agora tá interessado em ter umas edições melhores e tudo mais, talvez não tenha. Tô chutando. Mas, talvez, não tenha nessas 800 páginas. E, afinal de contas, a tendência... Vamos lá. Papo sério. Esse omnibus vai ser um sucesso da porra. Tex é um sucesso, absurdo. Vai ser um sucesso. Vai vir mais, cara. Vai continuar. E vai virar uma puta coleção de ônibus de maneira pra cacete, tá? O ônibus também serve. Mas a ideia é essa. Aqui dentro, a gente vai ter a compilação das seguintes histórias, que eu vou abordar individualmente elas um pouquinho mais, tá? A gente tem o Totem Misterioso, que é a primeira aparição do Tex, a Mão Vermelha, o Bando de Kid Big, o Mistério do Hídalo de Ouro, o Bando do Vermelho, a Trágica Noite e Satânia. Essas são as histórias que compõem esse ônibus, tá? E que vão estar compiladinhas ali na ordem cronológica, que foram publicadas direitinho. Agora, eu fiz aqui um pequeno apanhado dessas sete histórias que tem aqui dentro, pra gente entender um pouquinho mais com um pouco de informações que eu arrumei a respeito de cada uma delas. Coisa muito importante pra falar, tá? Esses materiais do Tex vêm sendo publicados no Brasil há muitos anos. Afinal de contas, a própria Mythos lançou agora a edição de número 500, não foi? Acho que foi, de Tex Correção. Enfim, foi, Tex Correção. A Tex normal tá no número 620, mais ou menos, atualmente. Algo por aí, 620 e pouco. Esse material foi continuado pela Mythos. Outras editoras tiveram antes. A Globo, por exemplo, foi uma editora que publicou durante muito tempo. Inclusive, Tex Correção começou com a Globo. Então, esses materiais foram continuados pela Mythos. Muitos desses materiais já foram publicados por outras editoras, tá? Seja em Tex Correção, lá na Globo, ou em editoras antes da Globo. A gente não vai abordar essas editoras. Por que que não vamos abordar? Porque é um material longe demais. É um material muito do passado. E, assim como eu faço com programas, pra quem tá acostumado aqui no canal, como dificilmente eu abordo materiais de super-herói pré-editor abril, eu acho que a gente usar a Mythos como exemplo principal é o ponto, tá? Vamos falar do que a Mythos publicou. E do que é possível até você falar, pô, não tô muito afim de comprar o Omnibus, mas será que eu ainda consigo? Talvez consiga alguma dessas edições. São materiais que tem uma década, mas ainda é possível encontrar. Entendeu? Talvez você tenha esse material. Então, esse é o objetivo. Você pode ter as edições mais antigas? É lógico que pode. Mas a gente não precisa esmiuçar tanto. O objetivo, então, é a gente focar no que a Mythos já publicou desse material e aonde foi publicado. Basicamente, eu já te adianto. Todo esse material foi publicado em Tex em Cores. Afinal de contas, Tex em Cores é aquela revista, Tex especial em Cores, que inclusive está passando agora por uma pré-venda especial no Catarse, tá? Afinal de contas, a revista, não vou dizer que ela foi descontinuada, mas ela saiu dos moldes anteriores. Então, era um material que saía com as histórias do Tex em ordem cronológica, X número de páginas por edição, sempre, na verdade, colorido, porque nunca foi colorido, né? Material colorido. Essa revista saiu de linha pra se tornar um projeto diferente e aí tá rolando uma pré-venda no Catarse, uma campanha no Catarse pra você adquirir, que vai ser uma tiragem mais limitada, realmente, pra quem colecionava e quer fazer essa coleção. Bonitona, tal, legal, quem é fanzão, acompanha esse material pelo Catarse. Posso até deixar alguém aqui embaixo dessa campanha do Catarse pra você acompanhar. Então, já que essa coleção Tex em cores, Tex especial em cores, traz as histórias em ordem cronológica desde o início, as primeiras edições de Tex em cores têm o material publicado nesse Omnibus atual, tá? O Omnibus atual vai compilar mais ou menos as três, quase quatro primeiras edições de Tex em cores, ok? E aí a gente vai diminuçar direitinho só a critério de curiosidade aqui pra você entender direitinho, tá? A primeira história, que é a primeira aparição do Tex, a primeira aventura do Tex, o Totem Misterioso, de 1948, saiu em Grandes Clássicos Tex, número 3. Estamos falando no material de 2006, algo que já... Pode parecer que foi ontem, mas já tem 15... 16 anos, olha que é o de bobeira. Já tem 16 anos, tá? Então, saiu já pela Mythos em Grandes Clássicos Tex, número 3. E saiu em Tex em cores, número 1, tá? Que é de 2009. Saia aqui o Totem Misterioso. Então, essa coleção em cores, que estava sendo publicada até o ano passado, traz esse início dessas histórias. Em seguida, a gente vai pra A Mão Vermelha, que é uma história mais longa, pelo que eu estava vendo. E aqui a gente volta pro passado, e a gente vai acompanhar o jovem Tex sendo acusado de assassinato, e tentando limpar o nome dele. Então, ele vai atrás desse bando, do bandido da Mão Vermelha lá, o bando da Mão Vermelha, pra tentar limpar o nome dele. Então, a gente pega uma aventura de um Tex mais jovem e tal. Bonega ali ainda, construindo as bases, os exerces desse personagem. Esse material também saiu em Tex em cores, número 1. Então, Tex em cores, número 1, traz essas duas primeiras histórias. E ainda em Tex em cores, número 1, a gente ainda tem o início da história, o bando de Kid Big, que vai ser uma das histórias de busca por um bando de bandidos e tudo mais, de vingança e tudo mais, todo material que a gente gosta de um bom faroeste. E o bando de Kid Big foi publicado em Tex em cores, número 1, iniciou aqui, e encerrou em Tex em cores, volume 2. Depois a gente vai pro Mistério do Ídolo de Ouro, que foi publicado em Tex em cores, volume 2. Vocês estão vendo aqui que tirando a primeira aventura do Tex, que saiu lá em Grandes Clássicos Tex, volume 3, o resto do material não saiu de novo nas Grandes Aventuras Tex, em Tex em Ouro, em nada disso. Pelo menos não que eu tenha encontrado registro. Se você é um super conhecedor, enciclopédia, já comecei o vídeo falando que infelizmente eu não sou. Tô começando, tem pouco tempo que eu emergi nesse mundo Tex, eu embarquei nessa ideia, e realmente eu não tenho todo esse conhecimento. se eu não encontrar a informação na internet, fica complicado, tá? Mas não achei referência de que essas outras histórias saíram em edições diferentes pela Mythos, tá? Barba, mas saiu lá atrás, pela Globo. Tudo bem. Também falei que a gente tá focado na Mythos. Pela Mythos, só saiu em Tex em cores. Depois a gente vai pro Bando do Vermelho, que o Tex ajuda um casal de idosos ali que estão sendo ameaçados por um bando de bandidos, que é o bandido dessa vez do Vermelho. Eu falei da mão vermelha lá, mas é o nome do grupo lá. Ele saiu em Tex em cores número 3, de 2010, cara. Já são 12 anos, tá? Então são materiais difíceis de achar. E que vai ficar legal pra galera. Nesses 10 anos, quantas pessoas começaram a ler Tex nesses 10 anos e nunca leram as primeiras histórias. Não tiveram a oportunidade de pegar Tex em cores. Essa é a hora, tá? De pegar essas histórias. Depois a gente tem A Trágica Noite, que sai em Tex em cores número 3. E finalmente a gente tem Satânia, que começou na edição número 3 e foi concluído em Tex em cores, volume 4. Essas 7 histórias, então, compiladas em 800 páginas de papel offset, capa dura, no formato exatamente do mesmo tamanho de Ken Parker, tá? São 18 por 24,5. Isso, 18 por 24,5. É exatamente o mesmo tamanho de Ken Parker. A diferença é que vai ser muito mais grosso. Final de contas, essa edição tem só 200 páginas e o Omnibus está vindo com 800. Acho que vai ser sucesso. Acho que esse Omnibus vai se proliferar em mais números. Provavelmente a galera vai embarcar nessa ideia. Vai ter uma coleção sensacional, trazendo em ordem cronológica todas as histórias do Tex. Num formato bacana, numa edição legal. No preço, cara, que, convenhamos, é um preço interessante. Pagando o valor da pré-venda, que eu acho que esse é o grande ponto, tá? Barba, 200 e poucos reais é muito caro. Não discordo de você. Mas a ideia é que você compre na pré-venda ou numa promoção. Acho que esse é o grande ponto. 129 reais na edição é caro. É dinheiro. É 130 prata, cara. Mas dentro do cenário atual de quadrinhos de hoje, você levar um material de qualidade com essa proposta, é um material diferenciado, cara. Não é um material da banca. O material da banca já está custando o quê? 15 reais. São 100 páginas ali de papel jornal num tamanho pequenininho. Você vai gravar uma edição maior em papel offset, em capa dura. Tem todo um trabalho diferenciado. Uma edição única no mundo. Então, acho que vai valer muito a pena para os fãs de Tex de longa data, para os novos fãs, para a galera que está começando agora, está ficando curioso. Cara, é uma oportunidade muito legal de você pegar as fases clássicas do seu criador mesmo ali, dos criadores, do personagem, e acompanhar como tudo começou, tá? Então, está em pré-venda agora. Aproveitem as outras pré-vendas. Aproveitem a semana da Unesp aí, que ainda está rolando. Ainda está tendo promoção. Ainda tem coisa legal. E comprem o Omnibus do Tex, que provavelmente vai ser uma edição completamente fantástica. Provavelmente não. Vai ser, né? Afinal de contas, vai sair. E vai vir só com história clássica, que não está tão fácil de se achar assim. Begues? Curtiu o programa? Vem aqui, assiste os outros programas também. Assista os reviews. Descubra outros guias. Vai que você descobre o guia do Conan. Ou o guia do Hellboy. Ou, quem sabe, do Juiz Dread. Que materiais você talvez não tenha guido. E pode estar perdendo alguma coisa muito interessante, cara. Tem o guia do Ken Parker aqui também. Tem vários reviews. Vários programas. Sempre com materiais da Mythos. A Mythos, parceira aqui do canal, sempre proporciona que a gente tenha vários programas legais aqui. Então, dê uma olhada. Vou dar uma dica também lá aqui, rapidinho. Tem nada a ver com o Tex? Nada a ver mesmo. Dá uma olhada no review de The Coral, tá? Hum, e também os guias de América. Programas que saíram recentemente e que são edições impertíveis, maravilhosas. Beleza? Curtiu o programa? Deixa o like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Volte sempre, cara. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volta aí que a gente vai bater bastante papo. Deixa o comentário aí. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. E sempre que você for fazer suas compras na Amazon e quiser dar aquela força para o canal, use os links do Barbas que estão aqui embaixo que você ajuda demais o trabalho que a gente faz por aqui. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.